O que é a comunicação? O que é a comunicação? O que é dramático Quando eu ia apreciar uma cultura A cultura já só existia nos livros Em Portugal, claro, tinha desaparecido Os mais novos tinham ido para a Guerra Mundial Os mais velhos estavam, enfim, mais velhos, como é lógico E toda esta civilização estava perfeitamente decadente E praticamente hoje as grandes etnias africanas desapareceram Totalmente, limitando-se hoje a circularem no mercado Cópias para os mercados turísticos, mais adagos da Europa Temos aqui a figura tradicional dos macontos Os macontos assentam a sua cultura Fisionomicamente reconhecidos por grandes batocos labiais O medoma As mulheres geralmente com batocos muito maiores Alguns quase com bicos de paco E as scarificações típicas da pele Que se repetem por vezes nas máscaras Ou por scarificações Ou por aposições de alcatrão e cera A sua distribuição estava dentro do Norte Moçambique O Planalto de Moeda A outra margem do Ruruma na Tanzânia E pequenos grupos no Quénia, muito pequenos A grande figura de toda esta cultura Aqui temos os últimos macontos Na década de 70, no aldeamento de Moeda Que ainda fotografámos É a década de pico Uma pico é uma figura tradicional Das transições de idade Os chamados ritos de iniciação São bailarinos mascarados Geralmente utilizando máscaras É óbvio Atenção, esta máscara não é para pôr à frente da cara É para pôr em cima O que faz que o meu bailarino, como podem ver Fique cego Logo Leva um pano à volta da cabeça E não vê nada Depois tem que ser encaminhado por um grupo Geralmente dois homens Vai cantando em coro com ele E o vai acompanhando É um Inicialmente Na década de Ele é detectado a partir da década de 80, 90 Ou do século passado É para ritos de iniciação de rapazes Para demarcar efetivamente As funções do homem e da mulher Como sabem, hoje as coisas estão perfeitamente baralhadas A maior parte das mulheres andam de calças Alguns homens sonhavam andar de saias Mas a sociedade não deixa De resto, quer dizer As coisas hoje estão muito mais mescoladas Do que se possam pensar Embora depois no íntimo Há profundas divisões Hoje de maneira de ser De estar Etc Não é? Eu costumo falar aos meus alunos Que é fácil Nós descobrimos a primeira Diferença absoluta O homem vai à casa de banho E se entra alguém Rapidamente ele nem lava as mãos Sai As mulheres vão em magote Para a casa de banho Ou que são posições totalmente diferentes De entender as funções íntimas pessoais Aqui há uma tentativa É uma sociedade matrilinear Ou seja, o homem é que acompanha O grupo de trabalho da mulher O grupo de famílias É ele que circula de uma família para a outra E a sabedoria Digamos Assenta Em Pia Moes Assenta Nas velhas No concelho de velhas Como em grande parte Dos grupos bancos Aqui temos a figura Que tem aqui à frente Já em pau preto Aqui temos as máscaras mais antigas Que se conhecem Ainda do século passado Ao melhor de há dois séculos Século XIX Aparecem também Máscaras de peito Geometrializadas logicamente Pelos homens Em que mostram depois Aos rapazes novos Enfim O que é que são as mulheres O atrativo delas Etc Sempre com formas mais ou menos Avantajadas Pontualmente Pequenas figuras Muito poucas De antepassados Que se conhecem pouco Na década de 60 Mais ou menos Embora Na década de 30 Há um contato Com as primeiras missões católicas Que se instalam No Planalto dos Macon Em Moçambique E há uma tentativa De apagar Digamos Num sentido Colonialista Típico Do catolicismo Que como sabem São lá Dos sociedades Esquilariamente Que detêm A verdade É As religiosas Que sabem perfeitamente A salvação interna Como é que é E os políticos Que sabem mesmo Perfeitamente A maneira de nos tirar Em dinheiro Como é lógico Todos os outros Têm profundas dúvidas Sobre returos Como nós Nas universidades Em princípios temos O que não acontece Com as reitorias Que têm sempre Uma ideia Perfeita Do caminho Para onde nós vamos Isto leva A tentar Transformar A escultura Maconde Tradicional Em Digamos Escultura religiosa Aqui tem Uma das peças Mais notáveis Que existe Em Portugal Está hoje No Santuário De Fátima O Santuário De Fátima Tem hoje Uma coleção Grande de museus Todos Profundamente Interessantes Como seja O Museu De Terror Das máscaras De cera Com os pastorinhos Todos Aquelas coisas Tudo em cera Tipo Marrano Pessoa Porque é Um bocado Assustador E o Museu Antropológico Dos missionários Da Consulata Onde se encontra Esta peça Com 1,80m De altura E com Toda a vida De Cristo Estabelecida Em vários níveis Ao longo Do tronco Do pau preto Esta gente Foi Estudada Pelo professor Jorge Dias E por Margot Dias Na década De 50 60 Com um grande Trabalho Estou aqui Dois volumes São 4 3 por eles E depois Já outro Com Manuela Viegas Guerreiro Mas Com O início Das campanhas Que nós Antes chamávamos Terroristas E hoje Chamamos Campanhas Coloniais Etc E o Despontar Dos movimentos De emancipação Africana Tanto Margot Como Os Os São proibidos De voltar A Moçambique Daí Que eu tenho Decido Educado Para localizar Os últimos Escutores Etc E tenho aprendido Macondo Para ir a trabalhar Com eles Porque não deu Resultado Não Não encontrei Nenhum Dos elementos Que deveria Ter Contatado Lá Aqui tem As máscaras Já mas Com as Carificações Típicas E Na década De 60 50 60 Começam A aparecer Marcas Caricaturais Isto é uma peça Interessantíssima De um soldado Colonial 1930 40 Provavelmente Não é Mas atacado Por bicho Já foi À desinfestação Por duas vezes E Como eu costumo dizer O bicho É quando ataca Nunca mais Larga É uma coisa Perfeitamente Registradora É Não Radical O mais Espantoso É O aparecimento Mesmo nas danças De figuras De Cristo Imaginem o que é Uma dança Feita de crítica Social Geralmente Que opunha Digamos Queria manter O citaque ao Boa Que é Proibida Pelas Administrações Portuguesas O que é que teria sido O aparecimento Desta máscara Em cena Ela terá dançado Somente duas vezes Na área Do Monte Poeste E depois Desapareceu E eu consegui Depois localizá-la Mais tarde Tentando falar A perguntar Qual era Para que Uma máscara De Cristo Na dança De Napico E então Se explicou A um dos gays Diga Xiii patrão Cristão Sempre nos pecados Cristão Nasce Com os pecados Originals Cristão Nos barriga do meio Tem os pecados Cristão Em alguns dias Olha no mulher De cristão Estás fazendo pecado Nos próprias mulheres Iiii coitado Sempre nos pecados Logo Era a crítica social Típica Desta Curiosamente A arte Maconda Desenvolveu Nos últimos anos A partir da década De 60 Uma situação Perfeitamente Ímpar Dentro das artes Negras Africanas Se é que é uma arte Negras Africanas Aliás Já falámos Aqui também Do problema Das literaturas Africanas De expressão Portuguesa Que eu também Às vezes fico Um bocado aflito Se serão Literaturas Portuguesas De expressão Africana Se literaturas Africanas De expressão Portuguesa Porque são feitas Essencialmente Para o mercado Branco Não para o mercado Negro Que tem Fim mudados Em ler E com nuances Muito mais engraçadas Eu lembro-me Da brincadeira Que contava O homem Moçambique O dia Porto De ser convidado Para a feira De Frankfurt Tentar No secretariado Falar Se não estava À espera De alguém De Moçambique E dizer Sim, sim Estão na espera De uma senhora Forte Grande De Moçambique A senhora Mia Couto E ele não tinha Qualquer Posso mostrar Que era ele Loiro Biólogo Bárbaro Mas não é Que ouvia De identidade Não se chama Mia Mia Era a alcunha De outro pequenino E dizer Que foi uma das alturas Difíceis Mia Uma senhora Sim, uma senhora Forte Já pensava-se Uma africana É uma senhora Forte Grande E tal Deveria De um sentido Aqui também Se coloca isto O engraçado É que Sendo Uma arte Essencialmente De aeroporto Como às vezes Se chama Uma arte Feita Para brancos Onde As condições Étnicas Praticamente Se perderam Ou seja Deixou de ser Uma arte Ritual Deixou de Acompanhar Uma evolução De determinados Ritos Desta gente Ganha Foros Perfeitamente Internacionais Com uma bibliografia Que nunca mais Acaba Que nos espanta Profundamente Porque Por exemplo Este homem Na Tanzânia Está a fazer As esculturas Típicas Como seja O pau preto Temos aqui À frente E depois Tem Máscaras Que ele Criou Inspiradas No Golfo Da Iné Logo Já não são De maneira Nenhuma Macotos De qualquer maneira São exóticas Especialmente Porque Utilizam O pau preto E dentro Das ideias Do colonialismo Nós obrigámos Logicamente Os pretos A trabalhar Esta madeira Que é uma madeira Excessionalmente Densa Terrível Para trabalhar Porque é muito dura E altamente Frágil O que devem calcular O que não acontece Logicamente Em toda A arte Normal Africana Que nunca Utiliza Este tipo De madeira Mas A gente achava Que eles Têm tanta Jeitinho Têm Tão jeitos Até conseguem Trabalhar O pau preto E esculpir Logo Partem-se Fácil Logo A literatura É mais Que é mais Que muita Com a ideia Dos espíritos A procura Dos espíritos Por aí Fora Dificilmente Logicamente Resiste A ideia De ser Arte Para nós É desenraizada É feita Para venda A um outro mercado Não que a nossa arte Também não esteja Em determinados mercados Não que No século 15-16 Não tivéssemos Produzido Os chamados Primitivos Para Digamos Enfim Sociedades Mais ou menos Ricas Como era A religiosa Principalmente Ou a aristocrática Também era uma arte De encomenda Agora aqui É uma arte De contracultura De outra linha Que com certeza Não é Aquilo que se deve Chamar De moderna Arte Uma ponto Que já Não é Provavelmente Uma ponto Salvo Por pontualmente Poderem ser Escutores Uma ponto A fazê-la Ou melhor De origem Uma ponto Porque já não são Uma ponto Autotox Esses Praticamente Desaparecem No entanto Dá Exposições A Nova Iorque Dá Exposições Em Paris Dá Exposições A procurerem Toda a África Hoje De expressão Portuguesa E tudo Dentro deste Aspecto Na década De 70 Vem a aparecer Um mercado Exteriormente Engraçado Que é As feiras De pau preto Chamado Mercado De artesanato De domingo De Nampula Nampula Vai ter um bispo A Igreja Católica Como sabem Águilmente E por isso Se viveu Dois mil anos Apresenta sempre Os extremos As extremas Direitas E as extremas Esquerdas Fazendo sempre Um grande equilíbrio E O Bispo De Nampula É um homem Ligado Efectivamente A uma Esquerda Mozambicana Que vai Proteger Digamos Os movimentos De libertação E vai tentar Um equilíbrio De forças Em Nampula O que aliás O leva Em abril Antes de abril De 74 A acabar Por ser expulso De Nampula Ora O curioso É que Neste mercado Feito Para os militares Portugueses Aparecia Uma escultura Chamada A Mãe Guerra Com os seus Filhos Macontes Para ser vendida Precisamente Aos brancos Que andavam A tentar matar Os pretos E os pretos A tentar matar Os brancos O que de facto É coisas Que só na cultura Portuguesa Podem acontecer E que estarem Pensáveis Nas Alemanhas Ou quando O que vai Assim como Outras esculturas Mais interessantes É desculpe Mas uma peça Decas Com uma Pancada De partes Aqui tem Um Cristo Envergonhado E quando a gente Pregou todas Cristo Envergonhado Por quê? Sim Cristo É branco E branco Quando em público Tiram roupas Sim Fica Sendo vergonhado O Cristo Ficou Envergonhado Deus Pai E seu Filho Cristo Ora Perante A agressividade Desta figura Eu Disseram Deus Pai Com o seu Filho Cristo Sim Patrão Pai Que manda Crucificar Filhos Sim Parado Ou por último A crucificação Ora A crucificação É mais interessante Porque ele tem que respeitar a madeira Não é? Não Isto tem que ficar Às vezes um bocado Pode ser equilibrado E Aparece a crucificar Numa mão Ou outra Para baixo E depois Cheio de gente À volta E diz O que repósito É que Cristo Foi imenso Às vezes Ver Logo aqui estão Todos os personagens Todos A verem a crucificação Deve ter tido Imensa saída É engraçado Em plena guerra colonial Em pequena Zona de guerra Digamos Estes Objetos Eram feitos Precisamente Para vender Aos militares Brancos Que achavam Profundamente Exóticos Profundamente Interessantes Etc O que Não deixa de ser Bem-se É que estamos Na parte final Já estávamos Em 72 Já havia Uma percepção Principalmente Das forças do quadro Para a necessidade De acabar Com a guerra Mas É No mínimo Interessante Muito obrigado Senhora Desculpe o tempo